Música Hoje o programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal aqui de Itapes está mostrando um dos projetos mais bacanas aqui da administração do município que são as hortas comunitárias dos pequenos que estudam nas EMEIs, nas escolas infantis Esse projeto, tocado tanto pela Secretaria de Assistência Social como pela Secretaria de Educação ajuda a desenvolver e proporcionar a esses pequenos o contato com a natureza noções básicas de plantação e tudo isso a gente vai conferir hoje aqui no nosso programa Conexão Cláudia, Rafael, qual a importância desses pequenos em já ter, em mexer com a terra ter o contato com a natureza, com a vida, aprender a cuidar do próprio alimento? É isso aí, Voltaire, eu acho que é muito importante a criança que tem contato com a terra com certeza na sua vida vai ser uma pessoa calma eu mesma posso dizer, por exemplo, que sempre como eu morei no interior de Itapes eu sempre tive esse contato muito com a terra, sempre trabalhei muito, gostei de horta com meus pais e isso para a minha vida hoje está sendo importante e a gente está multiplicando isso nós estamos mostrando o quanto a criança que tem o contato com a terra calma o quanto é importante para a criança se conscientizar de uma alimentação saudável e orgânica que a gente trabalha muito isso trabalhamos também com as composteiras cada horta comunitária que nós temos nós temos uma composteira onde os pais já podem trazer de casa, na sacolinha o resíduo orgânico, a casca do tomate, a casca da batata, da laranja então tudo isso no nosso projeto das hortas comunitárias nós já estamos trabalhando a gente tem muito depoimento aqui das diretoras e professoras que as crianças que antes não comiam alface, não comiam cenoura por elas estarem na terra plantando elas se motivam também quando levam para casa comer porque assim, é fruto do trabalho delas, elas que plantaram ou seja, né Cláudia, uma revolução que acontece não só nas crianças mas pela participação que os pais têm também revoluciona a família, né? isso mesmo, é toda a família que muda o olhar dessa mãe que antes não tinha pensado o quanto é importante na alimentação do seu filho e começa a pensar o que que tu colheu aí? eu colhei alguma coisa ah, isso é alface, né? é alface bom, e no projeto das hortas comunitárias o resultado é esse a colheita da alface, por exemplo, aqui nessa escola de educação infantil aqui de Itapes e no caso, ela mesmo colhendo vai levar hoje para a mamãe para comer na janta essa alface? vou tu acha que tua mãe vai gostar? vai tu plantou a alface e hoje colheu sim e tu gosta de mexer com a terra, com a alimentação? sim tu gosta de comer alface? não não? tu gosta de comer alface? não não? tu gosta de alface? eu gosto eu gosto de comer 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 eu gosto de comer